Aê, bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Um ótimo dia pra você que vai acompanhar a gente durante uma hora e quarenta. Hoje é dia de vários aniversários, viu? Quero mandar muitos beijos aqui porque o povo hoje tá fazendo aniversário. Primeiro beijo, dona Lindalva Mangabeira, lá do Armando Mendes. Ela tá fazendo aniversário hoje e é a mãe do nosso maquiador, Luan. Cadê a foto dela? Cadê a foto da dona Lindalva? Dona Lindalva, essa pessoa que teve essa sorte no mundo de colocar Luan. Deixa eu sair aqui do meio. Pra cá, isso. Cadê? Olha lá, olha lá, gente. Essa de cabelo grisalho linda aqui, olha. Esquece o resto. Só esse aqui que é lindo. Não, os outros também são, né? Agora ele não põe a foto com ele lá. O pessoal já tinha dado limpa ali no brigadeiro, ó. Tá vendo? Já tinha dado limpa já no brigadeiro. Feliz aniversário, dona Lindalva. Muita alegria pra senhora. Muita felicidade. Não se esqueça de mandar nosso bolo que a gente tá aqui ansiando por ele, tá bom? Beijos, parabéns, felicidades. Quero mandar um beijo também pro nosso repórter, Alisson Mota, que também tá fazendo aniversário hoje. Cadê a foto dele? Cadê a foto dele? Tá meio gordinho, né? Tem que emagrecer um pouquinho. Ai, gatinho. A gente olha essa cara, acha que ele é brava assim, ele nem é. Fica dando pinta, fazendo foto aqui na frente da TV, olha. Vixe. Quem olha assim até acredita. Presença, né? Feliz aniversário, Alisson Mota. Muita alegria, muita felicidade pra você. Hoje também é aniversário. Olha aí, ó. Diz que dando pinta. Hoje também é aniversário do Gabriel, Gabriel, lá da Cidade Nova. Ele tá completando 11 aninhos. E ele é super fã. De quem, gente? Da Tia Márcia. Olha aí o Gabriel. Ele é sobrinho do Emerson Santos. Coisa mais linda do mundo, Gabriel. Gabriel fica dizendo Tia Márcia. Pode chamar de Tia, não tem problema não. Quem não pode me chamar de Tia Jônatas? Porque o Jônatas fica achando que é da minha família, né? Nem é. Para, porque tu nem é, tá? Gabriel, sim. Gabriel pode chamar Tia Márcia de Tia. Não tem problema. Beijo, Gabriel. Muitas felicidades, muita alegria pra você aqui do outro lado. Hoje a gente, excepcionalmente, não vai ter o nosso agora premiado, mas a gente podia apresentar a pessoa que ganhou, Nilza, de ontem. Que levou o bolo da Votarela, porque ela também deixou um recado. Não sei se eu tô saindo muito do combinado aqui. A dona Maria, do União da Vitória, ligou ontem pro 3307-3950 e ganhou o bolo da Vovó Tereza. E dá uma olhada só no recadinho que ela deixou pra gente. Roda aí. Lindo! Ela mandou um beijo, ela tentou mandar um beijo. Peixinho, o coração explode, mas o beijo virou beijo binóculo. Entendeu? Porque o que importa é a característica do nosso telespectador. Esse aqui é o binóculo gato, tá? Um beijo, peixinho, o coração explode ou um beijo binóculo. Isso aqui é binóculo gato, tá? Beijo, peixinho, o coração explode pra todo mundo. Pra quem tá fazendo aniversário, pra quem não tá, pra todo mundo que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Principalmente pro telespectador que participa do nosso agora premiado. A dona Maria do União da Vitória acertou a nossa frase de ontem, porque ontem tinha o bolo da Vovó Tereza e ela acertou a premiação. E gravei o buscar o bolo e claro que deixou um recadinho pra gente, tá? Tô só esperando pra ver se chega. Né? Tá vindo de... Tá vindo de canoa. Um recado da dona Maria, dona Lindalva. Dona Maria Lindalva, dona não sei quem, dona União da Vitória. Eita, bagaceira! A pessoa já trocou, foi tudo? O que importa é que ela veio e deixou o beijo. Enquanto a gente tá preparando, enquanto a gente tá preparando o beijo da dona Maria, vamos pra promoção do nosso programa da comunidade. Gente, olha só. Promoção nova pra você, hein? Você vai lá na página Agora, lá no Facebook, curte a nossa página e vai também lá no nosso Instagram, arroba o programa Agora. Você segue a página no Instagram, curte e compartilha a nossa página no Facebook e deixa a sua resposta. Porque você merece ganhar uma transformação. Esse mês de dezembro, agora, vai trazer um super quadro especial pra você no Agora Tô Chique. O Agora Tô Chique vai ser especial de Natal. Então, você que curtir e compartilhar nosso Facebook e seguir a nossa página do Instagram, pode ganhar uma transformação completa. Vai ser maquiagem, cabelo, roupa, sapato, tudo isso pra você que é telespectador do nosso programa da comunidade. Maquiagem lá no Espaço Amanda, óbvio, que fica lá no Amazonas Shopping. Um grande beijo pra todos os profissionais que trabalham lá, que são pessoas assim, olha, competentíssimas, simpaticíssimas, todo mundo, desde a Samia, do Fábio, de todo mundo. A nossa querida Carlinha, que tá lá, a Rose. Um grande beijo pra todo mundo que atende a gente. Messias, beijos, gêneros, todo mundo do Espaço Amanda. Pode ir lá que todo mundo é super competente e atende com a maior simpatia, tá bom? Então, curte e compartilhe a página do Facebook, segue o nosso Instagram, que você pode ganhar uma super transformação de Natal. Ontem, nós colocamos uma enquete, a nossa equipe de reportagem foi às ruas e colocou uma enquete. A nossa produção escolheu uma moradora lá da Colônia Oliveira Machado, na Zona Azul, a dona Santos. E a nossa equipe vai bater na porta dela, viu, dona Santos? Fica ligada aí, ó. Olha aí a frase dela. Se sentindo animado, o programa agora, né, tá se sentindo animado. E que tal ganhar uma transformação no Agora Tô Chique especial? A dona Ana Santos disse, né, aí tinha que deixar os comentários lá no Instagram. A dona Ana Santos disse, É, eu queria, tô tão pra baixo, isso ia levantar a minha autoestima. E daqui a pouco a gente vai chegar aí na sua porta, viu, dona Ana? Preste atenção, fique ligada aí, hein. E esteja ligada também no nosso programa da comunidade, porque o Bruno tá indo pra lá agora. Quinta-feira a gente vai mostrar o resultado pra você, que tá aí do outro lado. Então, fica ligada aí que a dona Ana Santos vai receber a visita da nossa equipe do Agora aí na casa dela. Então, fica ligado. Agora, vamos falar da promoção do entanto? Gente, olha, o programa é bom, né? A gente traz aquelas notícias que são inevitáveis, mas a gente lança um monte de promoção pra você. Vai só anotando aí no caderninho, que começou a promoção Ano Novo com o pé direito. E você pode ganhar a pintura completa da sua casa e também pode ganhar a mobília, pra poder iniciar o ano com a sua casa de cara nova. Tem coisa melhor? Não tem. Pra adquirir, você, basta adquirir a impressão, a edição impressa do seu jornal em tempo pra poder participar, vai ter um cupom lá. Você vai preencher e vai responder a pergunta, Por que você merece sua casa pintada e mobiliada neste ano novo? Deposita nas urnas dos pontos credenciados, que estão lá no jornal em tempo também, e a gente vai escolher a resposta mais tocante, mais comovente. Vai mostrar a história aqui no nosso programa da comunidade. Então, você fica ligado que a promoção vai ser realizada até o dia 31 de dezembro. O resultado vai acontecer aqui no dia 15 de janeiro de 2018, aqui no programa da comunidade. Então, consulta o regulamento e os pontos de depósito do cupom lá em www.entempo.com.br. Lá no site, você vai conferir todas as regras, tá? E é uma realização, essa promoção é uma realização da Rádio Nativa, Jornal em Tempo e FM 95.1. Patrocínio APA Móveis e Desmonza Tintas, nossos parceiros, nessa promoção. Gostaram? Olha aí, ó. Uma série de promoções pra você que é telespectador do programa da comunidade. Fica ligado e se liga na gente, tá? É uma parceria da Rede em Tempo com APA Móveis, Desmonza Tintas, Rádio Nativa 95.1 e você confere todo o regulamento na nossa plataforma digital. Beleza? Ok? Então, fica ligado agora nos destaques do nosso programa da comunidade. Alinha aí a cabeça, organiza aí o pensamento e presta atenção que a gente já começa com onda policial. Polícia apreende oito carros em uma oficina de desmanche no Petrópolis, zona sul da cidade. Foi depois de uma denúncia anônima. Você tá acompanhando agora aí imagens dessa ação da polícia, onde ele acabou apreendendo esses carros e verificou ali que o dono da oficina sequer sabia que tava cometendo um crime. Ele comprava carros caríssimos por preços irrisórios. É destaque que a gente vai trazer pra você, principalmente como alerta pra você que conhece pessoas que tem produtos que são caros no mercado e quer vender pra você muito barato. Desconfie! E ainda, 11 quilos de maconha do tipo skunk são apreendidos na estrada Manuel Urbano, aquela que liga Manaus ao município de Iranduba. Duas pessoas foram presas. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também tiroteio no Tancredo Neves, zona leste da cidade. Deixa dois mortos e três feridos. Os atiradores desceram do carro, foram disparando em direção às vítimas que estavam em frente a uma casa. Duas dessas vítimas eram irmãos, dois irmãos. Uma pessoa morreu na hora e a outra faleceu horas depois do Hospital Platão Araújo. Vamos trazer essa apuração pra você aqui no nosso programa. Fica ligado que a gente vai trazer aqui, principalmente o estado de saúde atual das vítimas que ainda estão internadas no Hospital da Cidade. Mais uma morte no trânsito. Adolescente de 14 anos tem a cabeça esmagada por uma carreta depois de cair de uma motocicleta que o pai dele conduzia. Olha só que tragédia, que dramático. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também a denúncia da comunidade. Hoje a denúncia vem lá do ramal do Brasileirinho. A ponte que liga a comunidade ao Curaquecuara está destruída. Não serve pra nada. Não sei nem se a gente pode chamar de ponte aí, de ponte ainda, ou se chama só de resto de madeira. É destaque de comunidade que a gente vai trazer com o Bruno Fosseca. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade, que já começou. Olha só gente, o nosso WhatsApp já está aí esperando pelas suas mensagens, pelos seus vídeos. 994-21-7147 e os nossos telefones também pra denúncia estão conectados com você. 3307-39-51 e 3307-39-52. Por falar em WhatsApp, ontem nós mostramos a situação dos moradores lá do município de Boca do Acre. Eles colocaram a mão na massa, literalmente, e acabaram fazendo várias mudanças ali, cobrindo buracos, fizeram uma cota e fizeram um serviço que caberia ao poder público. Pois é, em Capiranga também aconteceu a mesma coisa. A população reclama da infraestrutura da cidade. Olha, você está conferindo fotos que chegaram pelo nosso WhatsApp. Olha só que situação que você encontra lá em Capiranga. Está feia a situação. O resto de asfalto que ainda tem está se acabando e virando barro. Não dá nem pra passar carro nessa buraqueira que a gente está vendo lá em Capiranga. Presta atenção só na denúncia da comunidade. Parece uma estrada de rali, né? Quer fazer uma estrada aí, uma competição com emoção? Vá pra Capiranga. Mas não vá com o seu carro assim, não. Tem que ir com o carro forte, viu? Aquele carro de rali. Vai com a picape, né? Vai com 4x4, tração 4 rodas. Vai lá sim, tá? E aí você vai passar por uma super aventura. Só que não, essas ruas não são pra aventura. São ruas que tem pais de família, que tem crianças que querem brincar na rua, que tem moradores e estão enfrentando essa dificuldade lá. Então, todos eles estão há 5 anos convivendo com essa falta de infraestrutura lá em Capiranga. A gente está vendo a Secretaria Municipal de Saúde de Capiranga, que está com as portas trancadas. É outra foto que a gente está conferindo aí, ó. Tudo trancado. Não se sabe cadê o dono dessa história toda aí, né? Não se sabe cadê os responsáveis. É bom que alguém de Capiranga mantenha contato conosco pra que a gente vá tentar explicar essa situação. Porque os moradores já estão fazendo a reclamação. Tomara que não seja assim. Tomara que já tenham tomado providências pra poder fazer essa reforma lá e consertar essas ruas de Capiranga. Feita a denúncia pelo nosso WhatsApp 99421 7147. Porque o interior também participa do nosso programa da comunidade. Não só região metropolitana, 32 municípios do nosso interior recebem o sinal da TV em tempo. E a gente está aqui pra justamente dar essa resposta pro interior do estado. Vamos com polícia? Vamos trazer aqui um pouquinho de polícia pra você? A polícia apreendeu oito carros em uma oficina de desmanche no Petrópolis, o nosso sul da cidade. Eles ainda não estavam quitados e eram vendidos a preços irrisórios. Como assim, Márcia? Como assim? Vamos entender direito essa história com o Fred Rocha aqui na tela. Peças e mais peças. Foi depois de uma denúncia anônima que os investigadores chegaram até a rua Vigílio de Barros. Na oficina, oito carros foram apreendidos. Chegamos aqui, nós nos deparamos com os carros financiados na gíria popular. São os carros que são comprados, os proprietários não pagam as prestações, os bancos entram com alguma medida judicial, uma busca de apreensão para reaver o produto. E aqui era trazido pra cá, vendidos num preço bem aquém do mercado, em torno de 5 mil reais, 2 mil reais, para serem desmontados e as peças serem revendidas no mercado. O proprietário da oficina não quis gravar entrevista, mas disse que o valor dos veículos comprados variava entre 2 e 5 mil reais e que não sabia que estava cometendo o crime, já que não era o responsável pela dívida dos veículos. As picapes custavam 5 mil, os carros menores, 2 mil. O delegado diz que o dono da oficina pode responder por estelionato e quer identificar os verdadeiros proprietários dos carros que venderam os veículos e deixaram de pagar o financiamento aos bancos. O DETRAN acompanhou a operação. A oficina também está irregular. Faltam o relatório de entrada e saída de peças e a permissão para funcionar como desmonte. Quando tem a liberação do DETRAN, da baixa definitiva, aí não tem problema algum de ser vendidas as peças. É o desmanche não. O desmanche às vezes é fruto de roubo e o veículo vem até roubado e o cara é um camarada que se desfaz do veículo vendendo as peças. O proprietário do local foi levado à delegacia para prestar depoimento. A polícia quer saber também onde foram parar os chassis dos carros desmanchados. Olha só, gente, para você ver como nem tudo, nem todo mundo é tão inocente assim. Vou trazer para você aqui rapidamente. Olha a situação. As pessoas faziam os seus financiamentos, compravam carros, já sabiam que não iam conseguir pagar, vendiam esse carro para essa oficina, para esse proprietário aí, por um valor irrisório, não pagava a conta, o banco ficava no prejuízo e a oficina ficava com peças quase novas para poder fazer as manutenções dos seus carros. Olha só. Aí o dono da oficina diz assim, eu não sabia que isso era ilegal. Mesmo você comprando uma picape, que deve valer aí, sei lá, uns 20 mil, 25 mil. Quanto é que vale, Natal? 60 mil reais uma picape. Se for a diesel, então, 60 mil reais. Aí tu compra por 5 mil. A pessoa chega lá e te vende por 5 mil. Tu não vai se perguntar se tem alguma coisa errada nessa história? E tanto sabia que tinha coisa errada, o que foi que ele fez? Deu fim nos chassis. Deu fim nos chassis. O chassis é aquela identificação daquele carro. É igual a impressão digital do veículo. Cada carro tem um número. Cada carro tem um número. E é pelo chassis que você descobre, por exemplo, se aquele motor que está ali fazia parte do teu carro que foi roubado há 2 anos, 3 anos. Então não veio com essa história o dono da oficina que não sabia que estava fazendo uma coisa errada. Porque senão ele não tinha dado fim no chassis. Entendeu? Ele escondeu todos esses carros aí que foram desmontados, tiveram as peças vendidas, para poder não ser pego ali pelo banco, para que o banco não fosse fazer a apreensão do que sobrou do carro, coisa parecida. Então, a delegacia de roubos, furtos de veículos segue no trabalho aí que está com a titularidade do doutor Rafael Alemã, já que o doutor Perkins ainda segue com a recuperação dele no tiro em uma das ações que ele teve. E o doutor Rafael Alemã segue aí os trabalhos da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos e foi parar lá na vivenda, lá no Tarumã, na vivenda verde. Foi parar lá. Agora há pouco ele apreendeu 12 veículos também roubados. Você está acompanhando fotos agora, olha. Lá no ramal Raio de Sol. Ramal Raio de Sol, na zona oeste da cidade, vivenda verde, lá no Tarumã. O doutor Rafael Alemã, juntamente com toda a equipe da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, encontraram, todos eles encontraram 12 carros, 12 carros que supostamente são roubados ou furtados. Foram denúncias anônimas que deram essa dica aí para o doutor Rafael Alemã. O doutor Rafael Alemã, obviamente, ele já devia suspeitar, porque toda a denúncia tem ali uma investigação prévia. A nossa equipe de jornalismo já está indo para lá para fazer a cobertura dessa descoberta, desse ponto aí de descarte, de guarda de carros roubados, até que as pessoas se disfarçam desse carro, que os ladrões vendem as peças e tudo. E a nossa equipe de reportagem já está seguindo para lá. E a matéria completa você vai acompanhar às 5h15 no nosso Jornal em Tempo. Então, mais 12 veículos foram apreendidos pelo doutor Rafael Alemã e a equipe da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Fiquem ligados, hein? Fica ligado aí, porque o pessoal, olha, é carne de pescoço, está trabalhando intensamente e fortemente para poder coibir essas ações criminosas aqui na nossa cidade. Vamos continuar falando de carro, dessa vez a gente fala de acidente de trânsito. Um adolescente de 14 anos teve a cabeça esmagada por uma carreta depois de cair de uma motocicleta que o pai dele conduzia. Foi lá na avenida Efigênio Salles e quem foi lá conferir e vai trazer as informações para a gente foi o Juscelio Paiva. É ele que traz as notícias de mais esse acidente fatal aqui na cidade, né, Juscelio? O acidente foi no sentido bairro centro, aqui da avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da capital. Segundo informações do Manaus Trans, pai e filho seguiam em uma motocicleta quando desequilibraram pela primeira vez. Eles seguiram viagem, mas segundo informações do Manaus Trans, a moto desequilibrou mais uma vez e eles acabaram colidindo nessa estrutura de concreto bem aqui. Só que nesse momento passava uma carreta pela avenida Efigênio Salles e esmagou a cabeça do adolescente Paulo Matheus Gil de Souza, de 14 anos. Durante o acidente, o pai dele também, que foi identificado como Orlando de Souza, também saiu ferido. Aqui no local, ainda, as marcas da violência desse acidente, que o muro, aqui, deste terreno, ficou todo manchado de sangue. O adolescente morreu na hora. Aqui no local, ficaram a toalha, as luvas e também pedaços de papelão que foram usados para cobrir o corpo. O pai dele foi socorrido pelo SAMU e levado até o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, onde permanece internado. Já o motorista da carreta, ele foi conduzido por uma viatura da 12ª SICOM até o 12º DIP para prestar depoimento sobre o acidente. Mas, pelo que o Manaus Trans contou, foi uma fatalidade. O motorista perdeu o controle da motocicleta e acabou colidindo na estrutura de concreto e vindo aí a causar esse acidente que terminou na morte, infelizmente, do adolescente de 14 anos. Eu volto com você ao estúdio. Aiva realmente uma tragédia, uma coisa muito triste. Olha, gente, o que dizer numa situação como essa, né? O que dizer numa situação como essa, a não ser que esse pai precise enfrentar esse momento, superar porque essas fatalidades acontecem, porque ainda existe pai que infelizmente se culpa, ah, por que eu não tive atenção, porque eu não tive isso, mas vamos esperar que ele se recupere o mais rápido possível e que não fique com isso na cabeça, não. Infelizmente, é assim mesmo e a gente segue a vida. Que hora é só agora? Vamos lá? Dá hora, é 11 horas e 16 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, chegou a hora do Valdir trazer uma dica do hipermeno pra você. Tá preparado? Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta pra falar do hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dor mensa e a mão tava ficando aleijada, ficava toda torta e graças a Deus, tô bem. Eu tinha também astrosa e senusite, tudo piorinho, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6, 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça ele agora e receba em sua casa, ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma matéria sobre as frutas nativas da região amazônica. Uma professora resolveu criar um projeto que ensina as crianças a preservar o meio ambiente, a fazer o bem. É já já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aproveita-se Obrigado.